Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é a Duda com mais um vídeo no canal e eu já estou aqui no Roblox. Como vocês podem ver, incrivelmente essa vez que eu estou usando é grátis e eu vou ensinar como pegar ela e várias delas. Primeiramente a gente vai aqui em mercado, que aí vai aparecer todas as coisas de Roblox, a gente vai vir aqui e pesquisar e bota free, que é grátis em inglês, tem que ser free, tá gente? Que o Roblox infelizmente só aguenta em inglês, né? E gente, olha o tanto de coisa que já tem gente, tem várias coisas aqui grátis, se vocês fizerem. Olha gente, tem até... Olha, até parece que eu estou sem cabeça, né? É só pegar gratuitamente, ó. Estou com o Roblox, pego e não gasto nada. Tem esse, ó, Clean também. Deixa eu ver como é que é esse, ó, Clean. Tem várias coisas grátis. E aí, gente, se vocês querem, tipo, essas novas e tudo mais, e aí você vai ter que vir aqui, ó, nesses tracinhos aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ah, já botei. É, vamos lá, lá embaixo. Bora, hein? Criados recentemente e aplicar. Agora a gente espera um pouquinho. Prontinho, gente. Já vai ser uma das mais coisas novas. É, demora um pouquinho pra carregar. Mas já tem várias aqui. Já tem essas. Aqui tem várias. Eu tô amando esse negócio de coisas grátis que o Roblox tá tendo, né, gente? Que aí tem várias coisas aqui, ó. Quando carregar, eu já mostro aqui. Uma... Daquelas... Olha aí, ó, gente. Que aí vai aparecendo. Pode aparecer outras coisas grátis que você também goste. Tem muita coisa grátis que foi adicionada aqui no Roblox. Que aí você pode ir pegando, tá, gente? Então, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.